Tudo, tudo, tudo pirãe, tudo pirãe, tudo pirãe Não, cara, só tá bom Tudo, tudo pirãe, tudo pirãe Mança aquela, porque as novinhas gostam Think about me every night old Is it that sweet I can so Say you can't sleep, baby, I know Dança é bolada, tamborzão bolada Mud it up down, let's dry roll Switch it up like Nintendo Say you can't sleep, baby, I know Não, 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 essa não Mud it up down, let's dry roll Switch it up like Nintendo Say you can't sleep, baby, I know Tamborzão tem coisa pra divas Say you can't sleep, baby, I know Não, está me especial Mud it up like願em Gib I can't sleep, baby, I know Não, está me especial O que é que ela quer? Bom, aí de novo O que é que ela quer? Bom, aí de novo O que é que ela quer? Bom, aí de novo Bom, aí de novo Um, 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 um Dança é bolada, tamborzão bolada Mud up down, dry low, to Chilean Nintendo Se can't sleep, I know Não, 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 essa não Mud up down, dry low, to Chilean Nintendo Se can't sleep, I know Se can't sleep, I know Está bem especial Mud up down, dry low, to Chilean Nintendo Mud up down, dry low, to Chilean Nintendo Se can't sleep, I know Está bem especial Mud up down, dry low, to Chilean Nintendo Se can't sleep, I know Está bem especial